Olá, hoje vamos falar de um tema muito importante, câncer de cabeça e pescoço. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são 40 mil novos casos por ano no Brasil. E é muito importante a gente conhecer um pouco sobre fatores de risco, sinais de alerta. Por quê? Porque o diagnóstico descoberto quanto antes aumenta a chance de sucesso do tratamento. Aliás, gente, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu mesma sou um caso desses. Eu tive um câncer de tireoide descoberto bem no início. Fiz cirurgia, rádio e iodo e hoje estou bem, graças ao meu convidado de hoje. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. Eu estou falando do médico professor doutor Sérgio Arapi. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, superintendente médico do Centro Cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês, formado pela Faculdade de Santo Amaro, com residência em cirurgia geral e de cabeça e pescoço no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem doutorado, livro e docência também pela Faculdade de Medicina da USP e formação em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas e Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e Dom Cabral. Professor Sérgio Arapi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lina. É um prazer estar aqui com você. Estou à disposição para a gente falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. Você é um exemplo vivo de um caso de câncer de cabeça e pescoço, um câncer de tireoide, que vai ser interessante até para a gente desminuir um pouquinho, porque no caso da tireoide normalmente evolui super, hiper bem. Então, é bom a gente falar sobre esse assunto na sua entrevista. Nós temos dois grandes grupos de câncer de cabeça e pescoço. Um dos grupos que a gente tem é o câncer da região da mucosa, da boca, da faringe, da laringe e que tem fatores associados, principalmente os hábitos. Então, a pessoa, para desenvolver um câncer de cabeça e pescoço na mucosa, ela tem que ter a exposição normalmente ao cigarro e aí a gente tem vários tipos de fumo que as pessoas utilizam. Então, o cigarro propriamente dito, cigarro de palha, que é mais perigoso. Você também tem o cachimbo, o charuto, o narguilê. Às vezes, mascar fumo também é um problema muito sério e também a exposição. Pode falar. Aliás, mesmo esse cigarro eletrônico, hoje em dia, que está tão em moda, isso também é um fator de risco? O cigarro eletrônico, ele tem fatores dentro dele que podem causar o câncer também. Quando a gente fala de quantos fatores a gente tem dentro do cigarro que podem causar câncer, uma centena de fatores. Então, não é um fator só, não é só a nicotina que causa vício, mas você tem vários outros produtos químicos dentro do cigarro que podem causar câncer. E o ponto importante, qual que é? É a cronicidade, você usar o cigarro cronicamente por vários anos, por vários anos, meses. E também a questão da quantidade. Não existe uma quantidade segura. Ah, eu só fumo três cigarros por dia, não vou ter câncer. Você pode ter câncer também. A outra questão é o narguilê. Muitas pessoas consideram que por passar pela água, pela água, e às vezes você ter uma diferença de temperatura, você diminui o risco de câncer? Não. Você também tem o risco de câncer por causa desses produtos químicos que tem dentro do fumo, né? Além disso, o sol, né? No caso do lábio inferior, você ter exposição solar e não se proteger. Muitas vezes a gente passa protetor solar em toda a pele, na orelha, e se esquece, de repente, de passar o protetor solar com um batom no lábio, né? Então acaba tendo. Principalmente aquelas pessoas que trabalham em áreas expostas, né? Aquelas pessoas lavradores, né? Ou até mesmo pessoas que gostam muito da exposição solar, ficar bronzeado o tempo todo, o ano inteiro, né? Nossa, que importante, hein? Em geral, as pessoas não comentam sobre proteger também os lábios do sol. Isso, é. Porque o lábio é uma das partes mais expostas, né? Quando você fica na praia, né? Você queima o nariz, né? Você queima a orelha, né? Você tem o cabelo mais comprido, então fica protegido. Mas os homens, principalmente, ficam com aquele vermelhidão na orelha, né? Mas o lábio também é afetado. Então são as áreas mais expostas a esse tipo de câncer, que é o mais frequente, é o epidermoide ou o baso celular. E tem outro fator de risco que a gente também, às vezes, não cita. Bebidas quentes, né? Então o chimarrão é muito comum você ter aí o risco de lesões, tanto na boca, no lábio, né? E também no esôfago, né? É raro a gente tomar muito chá, né? Mas as pessoas que gostam de chimarrão, quando você vai para o sul, você vê muito isso, né? A pessoa com a garrafinha térmica, com a bombinha lá e o tempo todo completando e tomando aquele líquido quente, né? Muito quente, né? Muito quente. Então isso são fatores de risco para o câncer, tá? Tem um fator novo que a gente tem estudado na última década, um pouco mais que isso, que é o HPV, que é o mesmo vírus que causa o câncer no útero, né? Na região do colo do útero da mulher, que está associado a hábitos sexuais. Então a exposição é normalmente sexo oral, que a pessoa pode ter a contaminação pelo vírus em algum momento da sua vida, não é uma coisa aguda e que com o passar do tempo você pode desenvolver o câncer na faringe, principalmente, que lá atrás na amígdala, né? E que está associado a esse vírus, né? O que é muito interessante é que quando no passado a gente não conseguia entender uma pessoa que não fumava, uma pessoa que não bebia, era jovem, não tinha exposição e tinha câncer na faringe, provavelmente devia estar associada a essas infecções, que antes a gente não tinha o teste para fazer esse diagnóstico. Ainda bem que hoje em dia a gente tem o teste e ainda tem vacina, né, doutor? Isso. Então, assim, as pessoas mais jovens, né, já faz parte do calendário vacinal, mas as pessoas que já tiveram exposição ainda não há evidência que você, fazendo a vacinação, você vai se proteger mais ou não, né? E um ponto importante, esse tipo de tumor, quando está associado ao vírus, ele tem uma resposta muito melhor aos tratamentos do que quando é feito pelo dano do cigarro e dano do álcool, né? Então, é um fator muito interessante. Acho que o álcool, não comentei, o álcool também é um fator de risco, né? E quando você tem a associação do álcool junto com o cigarro, se potencializa. Então, o risco aumenta muito, aumenta muito. Em termos de álcool, tem gente que recomenda, ah, uma meia tacinha de vinho todos os dias, tudo bem? Ou precisa ser uma pessoa que está alcoolizada, que bebe muito para considerar como um fator de risco? Ótimo. Existem dois pontos que a gente deve levar em consideração. Primeiro, é a quantidade, né? E segundo, é a potência, né, do álcool. Então, os destilados, eles têm muito mais capacidade de dano do que os fermentados, né? Então, por exemplo, o uísque, a pinga, o absinto, né? O gin, eles são muito mais fortes. Então, eles têm um dano tessidual muito maior. Já a cerveja, né, o vinho tem dano menor. Mas também, se você tomar duas a três garrafas de vinho por dia, você pode ter o risco de machucar a mucosa. Então, não exagere, né? Sempre com bom senso. Então, meia taça de vinho por dia, você vai ter o benefício do vinho para a questão cardiovascular e não vai ter um dano tessidual para um risco de câncer. Mas a gente vai discutir depois como é que se faz o diagnóstico. Então, é importante a pessoa que faz uso saber fazer o autoexame. Tá. Quanto ao segundo grupo das doenças, do câncer de cabeça e pescoço? E aí que varia bastante, né? A gente tem principalmente o câncer de tireoide, né? Mas a gente também trata dos cânceres de glândula salivar, a gente também trata dos carcinomas de tecido mole da região do pescoço. Mas acho que o mais importante para a gente falar é o câncer de tireoide, que tá uma febre, né? Parece que é uma epidemia, mas as pessoas não devem se preocupar. Não é uma epidemia de câncer que a gente tá passando. Na verdade, o que tá acontecendo é que a gente tá diagnosticando mais, porque os aparelhos estão ficando cada vez melhores. Então, vamos explicar melhor. Já aproveitar esse gancho do câncer de tireoide. Hoje, você disse que ele não é tão grave, é isso? Em geral, a evolução é melhor? Pergunta também. É importante diagnosticar também no início ou ele tem uma evolução muito lenta? Ótimo. Excelentes perguntas, tá? Vou falar um pouquinho sobre o câncer de mucosa, né? O câncer de mucosa no Brasil, 70% a 80% dos casos de câncer são diagnosticados já em fase avançada, né? Lá nos Estados Unidos, isso é um pouco melhor. Então, a gente tem 60%, 70% que é diagnosticado precocemente. Então, isso tem um impacto muito grande no tratamento, né? Então, o tratamento tem que ser muito maior, multiprofissional, cirurgia, quimio, radioterapia, imunoterapia, outros tipos de drogas novas que estão sendo desenvolvidas, como anticorpos, etc. No caso do câncer de tireoide, a grande maioria dos casos de câncer de tireoide, você tem uma chance de cura que gira em torno de 97% a 99%, né? São poucos os tumores no corpo que têm esta chance de cura. E vários trabalhos demonstram que você pode, por exemplo, quando você faz um diagnóstico de um câncer, uma fase inicial, às vezes até mesmo não indicar a cirurgia de imediato. Você acompanhar um pouco antes de pensar na cirurgia. No Brasil, a gente não tem essa cultura, né? O latino, ele tem essa cultura muito mais imediatista de resolver o problema. Então, é difícil você conseguir convencer a pessoa de aguardar quatro meses para fazer um exame para saber se esse nódulo cresceu, né? Mas no Japão, por exemplo, isso já é uma realidade. Dados mostram que se você aguardar um tumor de 0,5 centímetros, chegar até 0,8 centímetros, você não tem uma diferença de impacto no tratamento. Então, isso nos permite, por vezes, acompanhar esse tipo de tumor antes de indicar a cirurgia. Mas tem alguns fatores que a gente leva em consideração para indicar a cirurgia direto, né? Então, primeiro, a facilidade da pessoa ter acesso a exames. Então, às vezes, em um serviço público, que é muito difícil de você conseguir fazer exames de ultrassom seriado, às vezes, você acaba indicando fazer a cirurgia que sai mais barato, inclusive, para o sistema, né? Outro ponto são sinais de alerta. Então, se a pessoa tem linfonodos no pescoço, se o nódulo da tireoide fica muito próximo da superfície da tireoide, é melhor você indicar a cirurgia o quanto antes, para evitar que saia da tireoide. Você tem que fazer um procedimento maior. Raros casos onde você tem rouquidão, né? Então, para você ter rouquidão, no caso de câncer de tireoide, você tem que ter extravasamento da tireoide e você invadir o nervinho da voz que fica por trás da tireoide. Então, por isso que a gente fica muito tranquilo. Então, para a pessoa guardar bem, chance de cura no caso mais frequente, que é o carcinoma papilífero e até mesmo alguns casos do carcinoma folicular, gira em torno de 97% a 99% dos casos. E o primeiro tratamento é a cirurgia. Bom, isso é uma ótima fala, né? E eu, particularmente, fico muito feliz de sabê-lo, né? Porém, eu queria voltar naqueles tipos de câncer que o diagnóstico, infelizmente, no Brasil é muito tardio, né? Se a gente pudesse falar um pouco mais sobre sinais de alerta para que as pessoas possam recorrer a vocês, médicos, antes. Até porque me parece também que alguns desses sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças e a pessoa acaba retardando a busca ao médico, né? Ótimo, excelente. Então, no caso do câncer de mucosa, um dos pontos importantes que a gente tem é que a maior parte dos cânceres de boca, você citou muito bem o Inca, o câncer de boca está em quinto lugar entre os homens, né? A maior parte dos cânceres de boca, eles estão em áreas que são completamente visíveis com o uso do espelho e uma área iluminada, tá? E, às vezes, você pode utilizar uma colher, por exemplo, ou um palitinho de sorvete para conseguir visualizar toda a região lateral da língua, o sualho da boca, que é a parte de baixo da língua, e também você consegue olhar aquele pilar amidaliano, onde tem a úvula, a campainha, bem no meio. Então, se a pessoa visualizar estas áreas, vai conseguir identificar lesões brancas, onde você tem lesões pré-malignas, né? Ou lesões avermelhadas, né? Que a chance de ser também pré-maligna é um pouco maior do que a lesão branca. E aí procurar o serviço médico, né? Pode ser o cirurgião de cabeça e pescoço, pode ser o otorrinolaringologista de princípio, né? Ou o posto de saúde, no caso de serviço público, né? Pode falar, Lina. Doutor Sérgio, me perdoe. Eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente volta a falar sobre esses fatores de risco. E vamos falar também de diagnóstico e tratamento no próximo bloco, pode ser? Tá bom, com certeza. A gente retoma. Você não sai daí, não. A gente volta daqui a pouquinho. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre câncer de cabeça e pescoço com médico cirurgião, especialista, o professor doutor Sérgio Arape. Ele é superintendente médico do Centro Cirúrgico do Hospital Ciro Libanês. Doutor Sérgio, voltando então, o senhor poderia nos alertar sobre a questão dos sinais de alerta para que a população possa recorrer à consulta médica em tempo, né? Para evitar o diagnóstico tardio. Excelente, Lina. Como nós falamos, o câncer de boca, ele é o quinto maior em volume no Brasil, pelos dados do Inca que você pesquisou. E o que é um fator muito interessante é que o câncer de boca, ele é completamente visível com o uso de um espelho em casa, com o uso de uma área iluminada, e às vezes pegando uma colher ou um palito de madeira você consegue visualizar as áreas de maior risco, né? Que são a região da borda lateral da língua e a região do soalho da boca e também a região interna da bochecha e também o pilar amidaliano, onde tem a campainha e as duas laterais da garganta. Então, com isso você tem a visualização e você deve procurar por lesões que sejam brancas ou lesões vermelhas, lesões elevadas, lesões sangrantes. E aí procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrinolaringologista, até mesmo o cirurgião geral ou o médico de família ou o posto de saúde. Um ponto importante é a questão da rouquidão também, né? Então, as campanhas, né? Rouquidão por mais de 15 dias, procure o seu médico. Por quê? Porque pode ser um sinal de alerta para câncer de garganta. Então, não deixar de procurar o otorrino, a cabeça e o pescoço, caso você tenha rouquidão por mais de 15 dias. Pode ser que não seja nada, mas de repente pode ser um tumor inicial, porque qualquer tumor pequenininho, às vezes pode ficar pesado para a prega vocal, que tem que vibrar para fazer a voz. E isso é um sinal de alerta para a gente. Perfeito. Em termos de diagnóstico, nós estamos já bem evoluídos em relação a isso. Porém, nós ainda temos um diagnóstico muito tardio no Brasil, segundo o próprio Inca, os dados do Inca. E as pessoas em geral, doutor Sérgio, têm medo de descobrir por que o câncer ainda é um grande mito. Então, eu queria, se possível, que o senhor abordasse para a gente a questão do diagnóstico e se é possível a gente tratar em fase muito inicial com melhores chances de cura. Excelente. Eu vou começar pela segunda parte. Com certeza, quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, maior a chance de cura. E apesar do estigma, apesar do carimbo de que câncer é incurável, quando você faz o diagnóstico de tumores pequenos que não tiveram, que a gente chama de metástases, ou seja, não saiu a celulazinha da mucose, foi parar na região do pescoço, ou até mesmo a distância, parar dentro do pulmão, que é o lugar mais frequente, você tem chances excelentes de cura, que giram em torno de 97, 95, aí começa a cair um pouquinho, com o passar do tempo, a depender do momento que você faz o diagnóstico para 80, para 70%, até chegar a casos mais avançados que você ainda tem uma chance de 40, 30% de cura. Então, quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, maior a chance que você tem no caso de câncer de mucosa. A gente já comentou que o câncer de tireoide é raro você ter uma evolução desfavorável. O que é um ponto importante, para fazer o diagnóstico, você tem primeiro que diagnosticar que tipo de tumor que é, então fazer a biópsia, a biópsia pode ser feita quando você consegue visualizar a lesão, retirar um pedacinho da lesão, ou às vezes você tem áreas mais profundas que você não consegue biopsiar, que você precisa fazer por endoscopia, ou se você tem um nódulo no pescoço, você pode fazer uma biópsia por agulha, na região do pescoço, para fechar o diagnóstico, ou direcionar este diagnóstico. Existem exames que são muito importantes para a gente fazer. No caso da tireoide, é o ultrassom, a gente pode comentar, que dá muito mais dados do que outros exames que a gente tem, mas no caso do câncer de mucosa, a tomografia e a ressonância são importantes para você fazer tanto o diagnóstico, quanto planejar que tipo de tratamento que você vai fazer. E hoje em dia é o PET, aquele exame que você usa a glicose marcada, que você consegue identificar áreas de hipercapitação metabólica no corpo inteiro, e com isso você consegue visualizar, não com qualidade, mas você consegue visualizar áreas que são coloridas, que você tem o tumor e você também tem possíveis metástases. O grande problema do PET é que quando o PET dá positivo, às vezes pode ser inflamação. Então a gente tem que levar em consideração a quantidade de capitação que você tem. E aí o médico tem que ser muito bem especializado nesse tipo de exame. Em geral, esse tipo de câncer de cabeça e pescoço tem uma questão hereditária, familiar? Às vezes você pode ter alguns tipos de doenças genéticas que podem dar maior propensão a ter o tumor. Então o exemplo que eu posso te dar é Lifraumene, uma síndrome genética que você tem fragilidade para a defesa do organismo. Então eu tenho alguns pacientes que têm câncer de tireoide, que já tiveram homens com câncer de mama, já tiveram câncer de próstata, câncer de intestino. Então você pode ter esse tipo de fragilidade. Outra questão, às vezes a pessoa tem alteração na pele. Então o albinismo, você tem aquela pele super branca, você não pode se expor ao sol. Então você tem que tomar cuidado porque você tem uma propensão maior. É uma questão de equilíbrio entre dano e proteção do organismo. Então aquelas síndromes genéticas que você tem uma diminuição da proteção, você pode sim ter mais casos na família. No caso da tireoide, você tem um tipo de câncer familiar, que é o carcinoma medular, que você pode ter vários casos na família. Esse é um dos exemplos mais antigos de quando você acha o defeito genético, se você tirar o órgão antes de aparecer a doença, melhor, maior a chance de cura. O exemplo que eu dou é a questão da Angelina Jolie, que ela tirou a mama, que ela teve aquele achado do triplo negativo, do caso do câncer de mama. Então ela acabou optando por fazer a mastectomia profilática. Em termos de tratamento, em geral, se pega logo no início, quanto tempo depois, porque tem aquela coisa que eu não sei se é mito ou não, que tem que acompanhar por cinco anos para ser considerado curado. São dois marcos, né? Então é que nem o pedágio, né? Primeiro pedágio são dois anos. Então a chance de volta do tumor é muito maior nos primeiros dois anos depois do fim do tratamento. Então a pessoa tem que ficar muito de perto, a cada quatro, a cada seis meses, procurar o oncologista, procurar o cirurgião para garantir que, caso volte a doença, então é muito importante quando você faz a consulta, você explicar para o paciente que pode acontecer de voltar. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente vê muitas pessoas saindo do consultório depois da cirurgia, falando, ah, o médico me falou que eu estou curada do câncer. Não, você tem que chegar a ter esse pedágio de dois anos, né? E depois o segundo marco, que são cinco anos depois da cirurgia. Depois de cinco anos, a chance de voltar o tumor é raríssimo, é quase exceção. Então por isso que a gente considera que dois anos e cinco anos são os marcos de pós-tratamento dos pacientes. No caso da tireoide, um pouquinho mais, porque a tireoide é tão lenta que ela pode demorar um pouco mais para voltar. Então provavelmente esse paciente vai ficar fazendo ultrassom até o final da sua vida, uma vez por ano, uma vez a cada dois, três anos, né? Não tão frequente assim. E vai ter que fazer o acompanhamento da reposição do hormônio da tireoide. Perfeito. Nós estamos caminhando para o final, mas eu queria um recado final seu, o que você, em termos de câncer de cabeça e pescoço, pode nos alertar em termos da população que está aqui nos acompanhando? Ótimo, Lina. Evitar os fatores de risco, então evitar aí ao máximo o fumo, bebida, tomar cuidado aí com a questão do sexo oral, fazer o diagnóstico precoce e procurar o médico quando você identificar fatores de risco o quanto antes. No caso do câncer de tireoide, né? Então, tomar bastante cuidado com o check-up, né? Então, as pessoas quando fazem check-up fazem ultrassom, não se desesperem. Quando fizer o diagnóstico de um nódulo de tireoide, também não ficar preocupado, porque metade da população feminina tem nódulo de tireoide aos 50 anos. Então, é uma coisa muito comum de se identificar e procurar o cirurgião de cabeça e pescoço. E um ponto importante que eu gostaria de deixar de recado e eu gostaria de usar a sua imagem, né? Você quase não dá pra ver a cicatriz ou quase não é visível a cicatriz da tireoide, né? Hoje em dia, as pessoas têm vendido que fazer uma cirurgia alternativa que é pela boca de retirar a tireoide não tem indicação nenhuma e ela não é recomendada pelo Conselho Federal de Medicina nem pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. É considerado como experimental. Então, faça a cirurgia tradicional que nós temos excelentes resultados e com menos complicações. Nossa, que alerta muito importante. Eu agradeço super, viu? Seus alertas e a sua participação aqui no nosso programa, porque muita gente tem me mandado mensagens depois que eu contei que eu tive esse câncer de tireoide. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a participação. Obrigada a vocês todos que nos acompanharam até aqui. Se vocês quiserem rever este programa ou qualquer outro produzido pela Rede Câmara, nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Bom, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muitíssimo obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto